Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, quero mostrar pra vocês essas plantinhas que eu ganhei no dia das mães na igreja, onde eu congrego. Eu ganhei um vasinho e a minha filha ganhou outro. Esse aqui foi o que eu ganhei, ó. Tava cheio de florzinha, gente, só que caiu. Só tem duas agora, ó. Mas tava bem bonitinho. E esse daqui, ó, ainda está linda. Olha só, que coisa mais linda, gente. Já tem mais de um mês que a gente ganhou. Ela ganhou esse aqui, ó, só que como ela não tem, assim, muita prática pra cuidar, ela deixou pra mim, gente. Aí eu fiquei com os dois vasinhos, ó. Esse aqui foi o que eu ganhei, né, e esse aqui foi o que ela ganhou. Aí ela deixou comigo, né, pra mim cuidar. Aí, pessoal, o que que eu fiz? Eu já tirei algumas folhinhas, tirei uma folhinha dessa, umas dessa, e outras dessa daqui já plantei em outro vasinho. Aí eu vou misturar as duas cores, misturei as duas cores pra ver no que vai dar, gente. Se vocês querem ver como que vai ficar, se inscreva no canal, ative o sininho aí, gente, das notificações, pra vocês acompanharem o próximo vasinho, o crescimento e como que vai ficar. É, eu plantei, foi ontem que eu plantei, as folhinhas nem começou a brotar ainda, gente, mas eu quero acompanhar, eu quero mostrar pra vocês passo a passo o acompanhamento da plantinha. Então, vocês acompanhem aí, né, os meus vídeos aí que vocês vão ver como que vai ficar. Depois eu mostro pra vocês o vasinho que eu fiz. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês, né, essa coisinha linda, ó, que a gente fica feliz quando ganha uma plantinha, quem gosta de planta, né? Aí eu gosto de compartilhar com vocês, olha que lindo. E, gente, ela tá gostando desse local aqui, olha lá as folhinhas novas que vêm vindo, olha, cheio de folhinhas, gente, aquelas folhinhas ali é nova, tá? E ela tá, olha que linda. Tem mais de um mês essa plantinha. E assim, gente, a rega dela é assim, eu coloco o dedo, pra quando tá bem sequinho, aqui o substrato dela, aí que eu rego ela, tá? Daí eu procuro colocar água sem molhar as folhinhas dela, pra não acontecer isso aqui, ó. Não sei se é devido vento, muito vento. Então, gente, é isso aí. Olha essa aqui também, ó. Como que tá cheio de folhinhas, gente. Então, essa plantinha, ela é muito melindrosa, gente. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô cultivando ela aqui na minha lavanderia. Aqui faz tempo que eu coloquei esse suportezinho aqui, ó, já nesse propósito de colocar violetas. Aí deu certo que eu ganhei esses dois vasinhos, então eu já coloquei aqui, né? Nesse suportezinho ali. Então, aqui é a minha lavanderia, pessoal. Inclusive, eu tô até lavando roupa agora, tá? A máquina tá até trabalhando aqui, ó. Por isso tá esse barulho aí, vocês ignoram aí o barulho. Aí, gente, aqui é a janelinha da minha lavanderia. Então, eu vou explicar pra vocês. Ó, quando tá vento, muito vento que vem aqui nessa janelinha, ele vai direto ali, ó. Nessa, nas violetinhas. Aí, o que que eu faço? Eu fecho ali. Aí, eu fecho. Aí, quando tá assim o ar parado, que não tá ventando, aí eu abro a janela. Porque as violetinhas, elas precisam de ar, mas sem vento, pessoal. Não é aquele vento forte. Porque se ela receber o vento forte, vai secar as folhas e elas vão murchar e vão morrer. Muitas das vezes, as pessoas perdem as violetas porque recebem muito vento. Elas não suportam vento. Elas não suportam sol. Nem o sol de manhã, elas não suportam. Porém, pra cultivar essas violetas, tem que ser num local bem fresquinho, não muito quente e nem muito frio. Entenderam? Tem que ser uma temperatura boa, claridade principalmente, sem aquele calorzão intenso. Então, gente, aqui na minha casa, o único lugar que eu escolhi pra cultivar as minhas violetas é na lavanderia. Que é o único lugar que tá dando certo pra mim agora, nesse momento. Por quê? Essas aqui já tem mais de um mês que eu estou com elas aqui. E olha como que tá a floração dessa violeta, gente. Que tá com mais de um mês. Essa aqui já caiu, ó. Mas mesmo assim, ainda tem duas ali. Que está a coisa mais linda do mundo, gente. E olha quantas folhinhas que tá vindo ali. Tá vendo? Então, gente, essa aí é uma dica também, né? Que eu estou passando pra vocês. E eu quero mostrar pra vocês esse suportezinho aqui, gente, ó. Que eu ganhei. Já faz mais de quatro anos que eu ganhei esse suporte. Ó. Aí, o que que acontece? Eu ganhei ele da minha mãe. Aí, ela sabe que eu gosto de planta, né? Ó, gente, o barulho da máquina. Vai ficar um pouco ruim, mas fazer o quê, né? Vocês ignoram aí, gente. Me desculpa aí o barulho da máquina. Então, pessoal, essa aqui eu ganhei da minha mãe, olha só. E aí, ela sabe que eu gosto de planta. Ela falou, você quer levar isso aqui pra você pôr os seus vasinhos de flor? Aí, esse aqui eu sempre tive, assim, uma vontade de colocar violeta nele, sabe? Eu acho que a violeta nesse suportezinho daria mais certo. Aí, deu certo que eu ganhei essas violetinhas. E aí, o que que eu fiz? Eu já tô usando esse suportezinho que já fazia muito tempo que estava guardado. Só que não cabe, ó, pra vocês verem. Eu não reprantei, não quis tirar do vasinho que ela veio. Ó, ela ainda está no mesmo vasinho. Aí, então, pra poder ela dar certo aqui, eu tinha esses dois vasinhos aqui, ó. Então, gente, eu fiz assim, ó. Eu coloquei assim, como suporte, né? Olha só. Aí, eu fiz esse arranjinho. Olha pra vocês verem que gracinha que vai ficar. Quer ver? Como... Eu coloquei essa tábua aqui, pessoal, pra mim apoiar esse arranjinho. Pra mim tá fazendo vídeo pra vocês, tá? Mas essa tábua, ela não é daqui, não, gente. Eu só coloquei aqui pra apoiar o arranjinho. Olha só, como que ficou. Deixa eu virar desse outro lado. Pra vocês verem como que fica. Olha, que gracinha. Ó. Olha só. Não é uma graça esse suporte, gente? E aí, fica assim, ó. Ela aí, fica assim. Agora, eu vou colocar lá no lugar certo, onde ela fica. O cantinho dela. Então, ela fica aqui, gente, ó. Que eu escolhi pra ela. Que é o lugar que dá mais certo pra minhas violetinhas. E aí, eu vou comprar mais vasinho, vou estar colocando ali, vou fazer mais mudinha. Vou estar colocando ali. E aqui é a minha lavanderia, pessoal. Ó. Vou mostrar pra vocês as folhinhas que eu plantei, ó. Não está brotando, porque eu plantei agora. E essa terra, gente, é terra preta. É do meu quintal. Não tem nenhuma mistura de nada. É somente a terra preta que eu peguei lá no fundo do meu quintal. Inclusive, eu já tenho vídeo aí no canal sobre essa terra. Eu falando sobre essa terra. Vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar. Sobre essa terra aqui. Eu falando sobre essa terra. Uma terra muito boa, gente. Que eu faço meus prantios aqui, tá? Então, gente. Aqui está as folhinhas. Ó, eu peguei as folhinhas dos dois vazinhos e misturei. Aí, vamos ver o que vai virar, né? Vamos ver o resultado. Aí, gente. Essa aqui secou, ó. Que nem eu estava falando pra vocês. É muito vento. Aqui que estava vindo muito vento. Daí, eu dei uma olhada e vi que ela estava secando. Ficando preta assim, ó. Aí, eu vi que a janela estava aberta. Aí, eu fechei a janela. Ela ficou assim bem bonita depois que eu fechei a janela. Porque ela estava toda murchinha. As folhinhas delas estavam tudo pendidas pra baixo. Murchinha. E encontrei essas assim, ó. Daí, eu fechei a janela. E elas voltou ficar bonita novamente. As folhas lá. E as outras não ficou mais pretas. Não encontrei mais folha preta. Então, é o vento que danifica ela, gente. Então, tá aí, gente. Aí, conforme for a brotação dela. Se ela morrer também, não virar nada. Eu vou mostrar pra vocês. E conforme a brotação dela também, eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Acompanha aí o meu canal. Se inscreva. Ative o sininho, gente. Das notificações, tá? E fiquem todos com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.